Música Uma boa notícia, a mortalidade infantil reduz 40% no Acre nos últimos 12 anos. A capital apresentou um melhor resultado entre os municípios e nesse período a redução foi de quase 60%. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas, entre 1990 e 2012, a mortalidade infantil no Brasil diminuiu 75%. De 52 mortes de crianças a cada mil nascidos vivos, a taxa caiu para 13%. Ainda de acordo com a ONU, a pneumonia constitui a principal causa de mortalidade infantil, seguida pelas complicações vinculadas aos nascimentos prematuros, as associadas ao parto e as diarreias. Em geral, 45% das mortes antes dos 5 anos se devem à desnutrição, segundo o relatório. O Acre também apresentou bons resultados nos últimos 12 anos. A melhoria na estrutura física e capacitação dos profissionais está entre os principais fatores para a redução de 40% na mortalidade infantil do Estado. Isto é o que aponta a área técnica de saúde da criança da Secretaria Estadual de Saúde. O que aconteceu foi uma reorganização dos serviços de saúde. Ou seja, houve investimentos na estruturação das unidades de saúde, tanto a atenção básica como das maternidades. E também houve uma qualificação dos profissionais de saúde. A gente trabalhou com eles em algumas estratégias do Ministério da Saúde. Por exemplo, o método canguru, que é voltado para criança prematura e de baixo peso. A gente também trabalhou a Edipi Neonatal. E a gente pretende trabalhar outras estratégias do Ministério da Saúde. Rio Branco teve redução de quase 60% no índice de mortalidade infantil. O destaque está em novas ações implementadas na maternidade Bárbara Eleodora. Entre elas, o banco de leite, onde as mães que produzem em excesso doam para alimentar filhos recém-nascidos de mulheres que não conseguem amamentar. Uma das medidas adotadas pela maternidade Bárbara Eleodora é a atenção integral à saúde da criança. Os recém-nascidos já saem daqui com a primeira consulta com o pediatra agendada. Isso previne problemas e agrava os futuros. E, consequentemente, reduz a mortalidade infantil. O primeiro mês de vida das crianças exige maior atenção, via onde os óbitos ocorrem com maior frequência. Daí, a importância de ações que visem vigiar a saúde dos recém-nascidos. A mortalidade infantil é dividida em componentes. Então, ela é dividida em mortalidade neonatal e pós-neonatal. A neonatal ocorre do zero aos 27 dias de vida, ou seja, no primeiro mês de vida. E a pós-neonatal é dos 28 aos 364 dias de vida. E a mortalidade neonatal é que ainda a gente tem uma certa dificuldade em estar reduzindo. Mas aí a gente vem centrando esforços para a melhoria da assistência ao pré-natal, ao parto e ao nascimento, que é o que vem influenciar diretamente nesse componente da mortalidade infantil. Música Música Música